Quero lhes perguntar, quem é este, Jó 27, 38, quando ele disse, Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da ralva juntas alegremente cantavam E os filhos de Deus jubilavam? Quem eram estes filhos de Deus que jubilavam? Jesus lhes disse que Eu me alegrei convosco antes da fundação do mundo Não somos criaturas do tempo Somos criaturas da eternidade Ninguém pode vir a mim Se meu pai o não trouxer E a todo o que vem a mim Eu darei a vida eterna Eu ressuscitarei nos últimos dias Ninguém pode arrebatá-los da mão de meu pai O qual os dá-me Como você vai perder? Mas escutem Se você é uma criatura eterna Então nunca teve princípio Nem nunca pode ter fim Pois eterno vem da palavra que não tem princípio nem fim Como somos ensinados na bendita palavra Que tivemos companheirismo com ele Antes da fundação do mundo Quando as estrelas da ralva juntas alegremente cantavam E os filhos de Deus jubilavam Bem antes da fundação do mundo Como sabemos se isso não foi na mesma época Em que o Cordeiro foi morto Quando Deus em seu grande pensamento Nos viu jubilando e regozijando Em nossa salvação por Jesus E esta noite temos apenas uma amostra Daquela grande glória divina Que será revelada em sua segunda vinda Toda enfermidade e tristeza serão aniquiladas Então teremos um corpo como seu próprio corpo glorioso Porque assim como é, o veremos Que será revelada em sua segunda vinda